Calça cumprida Sem que você vá embora Meu querido amor Notem seu jeito querida Que vais me deixar Vou ficar em nosso quarto Morrendo de dor Porém quem sou é o meu venzinho Pra te segurar Todas as vezes que eu Abraço teu corpo Você me recusa Dizendo que está indisposta À noite juntinhos Na cama quero te abraçar E você querida Pra não me beijar Finge que está cansada E me vira as costas Eu sou lúcio Tristanho baixinho Minhas lágrimas Molham meu rosto O que mais me atormenta A vida é ver você Dormindo de calça cumprida Só para eu não tocar No seu corpo Eu sou lúcio Tristanho baixinho Minhas lágrimas Molham meu rosto O que mais me atormenta A vida é ver você Dormindo de calça cumprida Só para eu não tocar No seu corpo Minhas lágrimas 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 Minhas lágrimas